Agora é a hora de você aprender tudo sobre a técnica 100% natural que vai te ajudar a promover saúde e bem-estar emocional utilizando óleos essenciais. Já imaginou você como uma profissional em aromaterapia capaz de aliviar e tratar asma, depressão, ansiedade e insônia, utilizando óleos essenciais para estimular diferentes partes do cérebro e impactando positivamente a vida de centenas de pessoas. Com o curso de aromaterapia alfa você vai se tornar uma profissional completa e assim conquistar seus primeiros pacientes em pouco tempo. Veja um pouco do que você vai aprender. Preparo dos óleos essenciais, utilização dos óleos essenciais, principais óleos, cuidado e segurança, indicações e especificações, desintoxicante, antidepressivo, dores musculares, atendimento ao cliente, plano de negócios e muito, muito mais. Além disso, você vai baixar esse lindo certificado direto na sua área restrita do curso. Fazendo sua inscrição agora mesmo, você vai entrar na turma com acesso vitalício. Isso mesmo, seu acesso ao curso é liberado para sempre e você pode assistir às aulas em seu celular, computador e até mesmo em sua Smart TV. Mas corra, pois a oferta atual é por tempo extremamente limitado e você pode fazer o pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto. Mas atenção, se você fizer o pagamento via cartão de crédito ou PIX, o acesso ao curso é liberado agora mesmo e enviado ao seu e-mail de cadastro. Não perca tempo, venha fazer parte da nossa comunidade de alunas. Te esperamos no curso! E aí 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 Obrigado.